Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Hugo França do site Vozdoselementos.com.br e também da fanpage lá no nosso Facebook, Voz dos Elementos, onde eu posto também várias inspirações, pensamentos, ideias, né? Dentro dessa filosofia xamânica, essa linda filosofia de vida que eu há muitos anos pesquiso, estudo e vivencio, para poder trazer para a minha vida esse grande conteúdo, essa grande energia dessa sabedoria ancestral. E dentro dessa filosofia, que é uma coisa muito bacana, muito bonita, que todos nós podemos ter na nossa vida, você pode ter na sua vida, porque não ofende a sua crença, nem ofende nada do que você acredita, porque na realidade é apenas um pensamento, uma forma de você exteriorizar a verdade do Criador, né? Você amar, você se relacionar com todas as forças da criação, você poder abraçar uma árvore e dizer para ela o quanto você ama ela, o quanto aquilo é saudável, trocar essa energia com aquele povo em pé tão bonito. Então, tudo isso faz parte da filosofia do xamanismo. E dentro desse universo do xamanismo, existem várias formas de a gente poder acessar essas energias. Uma delas, que eu gosto muito, que é uma grande paixão que eu tenho, chama-se Roda de Cura Xamânica, ou Roda de Cura Nativa. A Roda de Cura, ela é, na verdade, um grande potencializador da sua própria energia interior, é o seu autodespertar. Na realidade, a Roda de Cura, quando ela é feita, um grupo de pessoas se reúnem aqui comigo, a gente faz um trabalho onde eu vou conduzindo algumas práticas, com o tambor, com as nossas ervas sagradas, tipo a sálvia, né? Que é uma grande erva de purificação. Então, a gente vai fazer um trabalho com mentalizações, com exercícios, com técnicas que os nativos me ensinaram, para poder deixar todo mundo mais equalizado, mais equilibrado. E é lógico, evidente, que a Roda de Cura, ela precisa ter a sua permissão interior. Você precisa estar com o coração aberto e também despertar, aproveitando a energia que está sendo trabalhada naquele momento, despertar a sua própria capacidade de cura, seu próprio curador interior, né? Despertar as suas potencialidades, tudo aquilo que você tem realmente de valor aí dentro, de talento, de donos, né? Para você se resgatar. Então, é muito legal a Roda, porque além de você trabalhar no grupo, além de você sentir as energias que chegam da egrégora, formada maravilhosamente aqui no espaço, você também pode trabalhar a sua própria força interior e se despertar, se resgatar, né? Então, isso é uma coisa bacana que eu falo sempre na Roda. A Roda, ela pulsa, ela tem vida, ela é dinâmica e tem toda essa força junto, né? Com as canções, com tudo que é trabalhado, né? Então, são algumas horas, realmente, assim, de muita satisfação que as pessoas saem, realmente, assim, sentindo uma força e sentindo, realmente, algo a mais positivamente que tenha acontecido naquele momento. E fica sempre essa dica, né? Porque quando a gente fala de xamanismo, muitas vezes as pessoas pensam, assim, que o xamanismo é algo relacionado a algo primitivo, algo, assim, distante, né? Não. A gente trabalha o xamanismo de uma forma, gente, que eu acredito, né? Dessa forma, trazendo essa energia dessas forças, desses grandes curadores, desses xamãs, desses pajés, né? Desses grandes curadores, pra nós vivermos melhor no dia a dia de hoje, né? Sem perder essa relação com a nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, trazendo um valor a mais pra poder a gente viver melhor e ser mais feliz. Então, fica essa dica, dessa grande Roda de Cura, que, na realidade, você estende ela depois pra sua vida e você mantém a conexão, porque é assim que é o xamanismo. Na teia, nessa teia sagrada da criação, tudo se mantém ligado, tudo se mantém fortalecido, fora mesmo do trabalho, mas aí, quando você está no seu mundo pessoal, na sua particularidade, você sente energia ainda fazendo parte do teu coração. Então, é isso que eu tinha pra dizer pra você hoje. Um grande abraço de luz e... Arrô! A gente se vê! A gente se vê! Legenda Adriana Zanotto